Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já conhece o meu canal de cursos? Não? Então clica aqui, lá você vai encontrar aulas muito bacanas, tudo no passo a passo e o melhor, quem nunca fez vai sair fazendo e faturando, tenho certeza. Hoje você encontra cursos como fazer bem casado, como cobrir bolos com pasta americana para iniciante, então tem como prensar, mas tem muito mais do que só receita ou modo de fazer, lá tem como você vender, como você precificar, como você entregar. No caso da aula de bem casados, eu ensino a fazer uma maquininha para agilizar nos laços, então fazer uma linha de produção é muita coisa boa, gente. E isso são em todos os cursos, você que ama confeitaria artística e de repente está aí desempregado ou então está querendo mudar de profissão ou mesmo começar uma profissão, eu tenho a solução para você. Faça parte do time de confeiteiros da Confeitando com Carinho, cursos online. Você que já vende bolos e doces simples como pão de mel e trufa, para e pensa. E se você, com técnicas muito simples e um pequeno investimento, você aprendesse a personalizar esses doces e eles passassem a valer muito mais? Você pudesse vender eles por 5, 6, 8 vezes mais caros do que você vende ele hoje. Isso é possível sim, eu falo de experiência própria. Você vai passar a receber encomendas melhores, trabalhar mais feliz com o seu lado artístico, trabalhar com linha de buffet de repente e sendo reconhecida ou reconhecido como cake design, decorador de bolos. Você que sonha em criar seus filhos estando por perto, trabalhar em casa, isso é possível. Eu sou a prova viva disso. Depois que eu tive minha filha, eu parei de trabalhar fora e montei a minha empresa, a Confeitando com Carinho. Com isso, adquiri experiência e sei o quanto é importante você primeiro aprender antes de sair vendendo e principalmente entregando. Vendendo você pode estar vendendo abaixo do valor de mercado, perdendo mercado lá na frente e entregando. Se não tiver uma boa estrutura de repente em um bolo, ele cair, rachar, deformar por qualquer motivo. É isso que eu passo nas minhas aulas. Essa minha experiência de como transportar, como armazenar e como vender. Para que sofrer se você pode alcançar o sucesso mais rápido com clientes satisfeitos, elogiando você, o seu trabalho, a sua competência. Esse canal é um projeto que eu tenho de longa data que eu venho tentando pôr em prática. Eu procurava uma forma de ajudar as pessoas que querem empreender e como quase todo brasileiro não tem capital para isso. Eu não queria e nem quero fazer nada caro que comprometa o orçamento de vocês. Pelo contrário, um valor que praticamente é uma contribuição para que eu possa continuar esse trabalho de levar esperança para essas pessoas que querem ter um começo e que não tem condição de investir. No canal da Confeitando com Carinho, cursos online, você não precisa de quase nada. Precisa mesmo? É de muita vontade. Por isso eu fiz esse formato de venda no próprio YouTube. Aí você pode se perguntar, Renata, por que você não fez no seu site? Porque para fazer no meu site precisa de plataforma, servidor, contratação de pessoas para suporte via telefone. Precisa de investimento e não teria como eu não repassar esse valor para vocês. E não teria como vender no valor que eu já vendo hoje pelo YouTube. Sendo que no YouTube eu só repasso uma parte do que eu cobro hoje. Com isso os custos são muito reduzidos e o valor que eu consigo fazer para vocês é excelente. E como funciona esse canal, Renata? Atualmente ele funciona por assinatura. Você pode fazer assinatura mensal ou anual. Quem consegue assinar anual tem aí um descontinho bem bacana. O canal tem aulas novas todo dia 15 de cada mês. Então vamos lá. Para ter acesso a todas as aulas postadas por 30 dias, você irá pagar apenas R$ 15,90. E para ter acesso ao anual, o ano inteiro, você irá pagar apenas R$ 149,90. E agora vem a melhor parte, a garantia. Se por qualquer motivo você não gostou dos vídeos, não gostou do canal, você tem 14 dias para cancelar a sua inscrição. É isso mesmo que você ouviu. Você tem 14 dias grátis para conhecer todo o conteúdo do canal. O seu cartão de crédito só será faturado após 14 dias da data da inscrição. Muitas pessoas perguntam, só pode ser com cartão de crédito? Eu só consigo comprar com cartão de crédito? Sim, é exatamente por esse motivo. O Google, no caso a YouTube, ele só cobra o seu cartão após 14 dias. Então ele precisa vender como cartão de crédito. Só aceitando então o cartão de crédito para compra, ok? Então, o que está esperando? Vamos agora começar as aulas. Tem dúvida de como assinar? Clica aqui que eu preparei um passo a passo para você de como fazer a sua assinatura. Te encontro logo mais!